Minuto. Existem milhares de pesquisadores brilhantes ao redor do mundo empenhados em oferecer boas respostas para diversos problemas sociais, mas infelizmente os resultados de muitos estudos acabam não chegando para a população e para os formuladores de política pública. Na sua opinião, quais são os caminhos para construir uma comunicação cada vez mais efetiva e assim eventualmente os resultados desses estudos ter maior impacto social? E eu espero que tenha um grande público em Brasil. E muitos de vocês ao redor da mesa são jornalistas, e vocês têm um papel especial para tocar, porque vocês são o traduidor de muito de boa qualidade de pesquisa para o público. Então, eu acho que a mídia tem um papel importante para tocar em esse traduidor. E aí, de claro, universidades e acadêmicos e pessoas que fazem essa pesquisa, devem fazer um melhor trabalho de comunicação sobre isso em maneiras que todos podem entender. E eu acho que é um importante parte do processo também.